Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, intercedei por mim. Hoje, dia 24 de agosto, celebramos a festa de um dos apóstolos, São Bartolomeu. Não sabemos muito sobre a vida deste apóstolo, não sabemos muito sobre a parte final da sua vida, mas conhecemos muito bem o momento em que ele conheceu Jesus pela primeira vez. Foi Felipe, seu amigo, que foi ter com ele, conta-nos São João, no Evangelho da Missa de hoje, foi ter com Bartolomeu e disse-lhe Encontramos aquele de quem está escrito na lei de Moisés e nos profetas. É Jesus de Nazaré, filho de José. E a resposta do Bartolomeu mostra como era o seu caráter. Era uma pessoa que dizia aquilo que pensava sem grandes filtros. Respondeu imediatamente, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Estava surpreendido, porque Nazaré era de facto uma terrinha pequena e não era nada expectável que o Messias viesse de lá. Nós sabemos que Jesus, vivendo em Nazaré, tinha nascido em Belém, como estava profetizado. E mais do que isso, não pertence propriamente a esta terra. Vinha do céu, do Pai que está no céu. Mas, para Bartolomeu, ouvir dizer que ali está alguém de quem estamos à espera há tanto tempo, que vem de Nazaré, foi uma desilusão. O Papa Bento XVI, quando comenta esta passagem do Evangelho, explica que o facto de Jesus vir de Nazaré, realça a liberdade de Deus, que surpreende as nossas expectativas e que se faz encontrar onde não o esperámos. É verdade, tantas vezes encontramos Deus onde não o esperámos. No encontro com uma pessoa que nos diz alguma coisa, ou quando estamos a ler uma notícia na net, ou a ver um filme, ou o que quer que seja, a fazer o nosso trabalho, e às vezes, e às vezes damos-nos conta de que aí está Deus de uma maneira especial. Deus que nos fala, que se faz encontrar precisamente onde não estávamos à espera de o encontrar. Bom, mas não foi esta a explicação que Filipe deu ao seu amigo, quando teve esta reação negativa do Bartolomeu. Disse-lhe uma coisa muito simples. Olha, vem ver. Também Bento XVI, ao comentar esta passagem, diz que o nosso conhecimento de Jesus precisa, sobretudo, deste vem ver, de uma experiência viva. É verdade que os testemunhos são importantes. Normalmente, a nossa vida cristã começa com alguém que nos fala de Deus. Mas depois, diz o Papa, devemos ser nós próprios a deixar-nos envolver pessoalmente numa relação íntima e profunda com Jesus. Nós, recentemente, tivemos muitos testemunhos de pessoas com fé, de pessoas amigas de Jesus, que se encontraram com Jesus, contigo, Senhor, com quem falamos nestes 10 minutos. Essa maravilha que foram as Jornadas Mundiais da Juventude, são testemunhos, testemunhos que nos ajudam a crer. Mas que bom seria se nós nos deixássemos envolver mais e mais nesta relação íntima e profunda contigo, Senhor. Podes agora dizer a Jesus, na tua oração, Jesus, desejo ardentemente, quero muito, tenho fome, de te conhecer desta maneira, pessoalmente, intimamente, de uma forma profunda. Quando Jesus viu o Bartolomeu, que se aproximava dele, que vinha ao seu encontro, não o censurou por ter dito aquelas palavras, por ter dito aquilo que pensava o seu amigo Filipe, mas, pelo contrário, disse-lhe, eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. E depois aconteceu aí uma revelação, que nós não sabemos exatamente o que é, porque Nathanael, ou Bartolomeu, é o mesmo nome, perguntou a Jesus, de onde me conheces? E Jesus disse-lhe, olha, antes que Filipe te chamasse, eu ouvi-te quando estavas debaixo da figueira. Foi um sinal que Jesus lhe deu, não sabemos o que é que teria acontecido, em que estaria a pensar Bartolomeu naquele momento, o que estaria a pedir a Deus na sua oração, não sabemos. Mas a verdade é que foi uma ocasião, um sinal, claro, para Bartolomeu, de que ele era o Messias. E então disse-lhe em voz alta, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E começou assim uma amizade que nunca mais acabou. É a mesma amizade que nós gostaríamos de ter contigo, Jesus. E também gostaríamos que pudesses dizer de nós, que pudesses dizer de mim, olha, aqui está uma pessoa verdadeira, em quem não há fingimento. Esta virtude da veracidade, este amor à verdade, é algo que Jesus aprecia muito. E não é só Jesus, todos nós gostamos de ter pessoas, pessoas amigas, que são verazes, que são verdadeiras, que sabemos que não dizem uma coisa e pensam outra, ou dizem uma coisa e depois desdizem nas costas. Gostamos da verdade. E o Senhor também gosta de pessoas verdadeiras. Jesus, ajuda-nos a sermos pessoas verdadeiras. Porque tu és a verdade. Porque tu vieste ao mundo para dar testemunho da verdade. São palavras tuas. E tiveste muitas ocasiões de mentir, e até muitas circunstâncias nas quais quase que poderíamos pensar que era lógico uma mentirinha, até para salvar a vida. Jesus foi condenado à morte porque disse a verdade. Quando lhe perguntaram se tu és o Filho de Deus, Jesus podia ter dito bom para... Enfim, tendo em conta as circunstâncias, é melhor desviar o assunto, não responder bem. Não, o Senhor diz sempre a verdade. E se nós queremos ser amigos de Jesus, temos de ser como Bartolomeu. Pessoas verdadeiras, que amam a verdade. Senão seremos inimigos do Senhor. O demónio, que é o grande inimigo de Deus, um inimigo que obviamente é muito inferior, dá uma distância abismal de Deus, é uma criatura, uma criatura rebelde. O demónio é chamado de o pai da mentira. É curioso porque haveria muitas maneiras de nos referirmos ao demónio. Poderíamos dizer que o demónio era muitas coisas. É o pai da inveja, o irmão dos ladrões, o primo dos corruptos e o tio dos assassinos. Mas não, a verdade é que se diz que ele é o pai da mentira. A mentira é uma criatura do demónio. O demónio cria mentiras. Falta a verdade. Já na origem do pecado original, esteve uma mentira do demónio, que enganou a Eva, que se deixou enganar, e que enganou o Adão. E essa tentação de mentir é uma tentação que continua a atacar-nos. É normal que nos custe, em alguns momentos, dizer a verdade. É normal que, em ocasiões, faltemos à verdade. Pois agora, na nossa oração, podemos pedir ao nosso Senhor, Senhor, dá-me luzes para descobrir onde é que eu falto à verdade. Será que eu costumo mentir em alguma coisa com muita frequência, sempre que me perguntam uma coisa concreta, ou naquela circunstância do meu trabalho, ou para que pensem melhor de mim? Pois se isso é assim, Senhor, ajuda-me a descobrir e ajuda-me a arrepender-me e a querer mudar. Conte com a Tua ajuda para mudar. A mentira é uma das coisas que nos ataca desde que somos muito pequeninos. As criancinhas pequenas também têm sempre essa tentação de querer enganar. Quando se dão conta que fizeram alguma coisa má, podem ter essa tentação de querer esconder o mal que fizeram. Às vezes com muito pouco jeito. Por isso é que é bonito quando as crianças se preparam para fazer a sua primeira confissão. É bonito que os pais as ajudem a fazer um pequenino exame de consciência. São as pessoas ideais porque são quem os conhece melhor e que por isso podem ajudá-los a descobrir alguma coisa que está mal, que não se davam conta, alguma mentirita que costumam dizer para que possam realmente reconhecer isso, reconhecer a verdade e pedir perdão a Jesus daquilo que está mal. Nós também podemos fazer o mesmo. Estamos a acabar estes 10 minutos com Jesus. São sempre 10 minutos com Jesus e com Maria. E podemos pensar na nossa Mãe do Céu e pedir-lhe porque ela é a nossa Mãe e conhece-nos também a nós muito bem. E se lhe pedimos com sinceridade que nos ajude a reconhecermos a verdade e a destapar todas as mentiras que possa haver na nossa vida, ela com certeza que nos ajudará, que não nos deixará sós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. por isso se inscreva. Minha Mãe Imaculada,